Muito bem, deu pra gente acompanhar aí as instruções dos dois corners, vamos para o terceiro e último assalto, terceira luta do Max Fight número 10. Quero agradecer aqui ao Eduardo Bernadon que me corrigiu aqui no Twitter, falei que amanhã tem a pesagem do UFC e sábado o UFC Velasquez contra o Cigano, falei o UFC 138, realmente é o UFC Cigano contra o Velasquez. Obrigado aí Eduardo Bernadon pela sua lembrança, participe você também, interaja conosco aqui no Twitter, arroba canal combate, que importa que amanhã tem a pesagem do UFC, a gente vai transmitir a partir das 10 da noite, Cigano contra Velasquez e sábado a partir das 7h45 a transmissão na íntegra do UFC Velasquez contra Cigano, disputa de cinturão dos pesados do UFC. Chuta abaixo mais uma vez, a Mila Souza tá de bermuda, corneira azul pra ela, ela que vem de derrota pra Sandra Maria. O momento em que a Mila conecta um direto de direita, a Sandra virou o rosto ali. Sempre tá virando o rosto né, sempre que o golpe é encaixado ela vira o rosto, dá uma fugidinha. E a Mila por sua vez não tá dando continuidade. Não dá sequência nos golpes, nos movimentos, tá muito parada. A Mila, ela golpeia, ela consegue conectar um ou dois golpes, mas não dá sequência, isso acaba prejudicando ela. Ela teria que botar mais pressão na Sandra. A Sandra se movimenta pra lá e pra cá, mas também não consegue entrar na distância correta, não consegue achar a distância pra golpear e derrubar a sua adversária. O golpe é conectado, usando uma boa envergadura, outro golpe conectado pela Mila. Duas vezes com golpes retos ali a Mila, encontrando a distância correta, tocando aí a adversária. Agora mergulhou nas pernas, tentou dar o double leg, fez o Sproul, tá tentando defender a queda, Mila Souza insiste. A tentativa da queda, a Sandra Maria, fez o Sproul, defendeu muito bem a Mila. Ela vai tentando se posicionar ali por cima da Sandra, ajoelhada pra cima dela. Carlão, o Gustavo Salles tá perguntando aqui no Twitter, arroba canal Combate, se existe protetor pra área superior das mulheres. Sim, existe. Ela geralmente usa um suplex, mas existe o protetor sim. Pros seis femininos já existe o protetor, mas no MMA poucas usam. Usam mais um suplex, não usando o protetor, mas existe. Aí, Gustavo Salles, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa transmissão do Max Fight número 10, através do Twitter, arroba canal Combate. Ficou devendo a sua cidade. Tá certo, depois você diz pra gente onde é que você tá. Participe você também, todo o Brasil, você ligado, ligado aqui no canal Combate. Twitter, arroba canal Combate, tire suas dúvidas aqui com o mestre Carlão Barreto, mande a sua pergunta. Pisão frontal da Sandra Maria na linha de cintura da Mila Souza. Menos de dois minutos pro final do terceiro e último assalto. Olha aí, mais uma vez, o punho direito pesado da Mila Souza conectando. E mais uma sequência, jab direto. Tem o queixo duro a Sandra Maria, Carlão. É, ela tem o queixo duro. Mas também, por quê? A Mila, ela dá os golpes e não dá sequência, né? Ela não trabalha mais do que os dois golpes, três golpes. Se ela tivesse uma sequência, ela poderia levar a Sandra Maria nocaute. Agora, ele dá dois golpes e a Sandra consegue andar pra trás e se recuperar. E assim, ela recupera e não é nocauteada. Agora, também a Sandra não tá tendo o tempo exato pra derrubar. Agora, conseguiu um bom gol pra Sandra. A Mila, crincha. Boa, aliás, foi o prendedor de cabelo da Sandra Maria. É, o elástico de cabelo da Sandra saiu. Tem dessas coisas, né? É, a menina não tem jeito, né? Reta final, reta final do terceiro e último round. Com o braço esquerdo, vai tentando medir a distância a Mila Souza. Algo me diz que ela vai soltar a direita mais uma vez com força pra cima da Sandra. Aí está. Olha lá. Agora foram pra trocação. Últimos segundos. Olha, a Mila tá guardando aquela mão direita ali pra largar uma pedrada pra cima da Sandra. Vamos chegando ao final da luta feminina. Tentam cortar a distância, aí está. Não temos tempo para mais nada. Mila Souza e Sandra Maria, vamos para a decisão dos árbitros laterais. Carlão Barreto, sua análise da luta feminina do Max Fight nº 10. É, foi uma luta onde a Ria Souza... Vamos chamar o empresário Juarez, presidente da MG, para a entrega da Premier... A vencedora que vai para a decisão dos juízes laterais. A Mila Souza foi superior, apresentou mais volume de combate. Dô 30 a 27 pra ela sobre a Sandra Maria. Eu acho que ela respondeu a derrota aí. Ela deu o troco, hein. Olha aí o movimento da luta, a recuperação de margens. Você vê que ela foi mais agressiva, mas eu acho que ela perdeu oportunidades no combate. Mas, mesmo perdendo boas oportunidades durante o combate, ela foi superior ao seu oponente, que não conseguiu achar distância e não conseguiu impor o seu ritmo em jogo. Então, eu dou a vitória para a Mila Souza por 30 a 27. Vamos ver se a minha opinião é a mesma dos jurados do Max Fight. Vamos ver se a minha opinião é a mesma dos jurados do Max Fight. Senhoras e senhores, após três graus, na decisão unânime dos juízes laterais, a vencedora, Mila Souza! Está aí, portanto, devolveu a derrota 1 a 1, Mila Souza e Sandra Maria. Que recebe as mãos do empresário Juarez, presidente da MG. Está ali recebendo a sua premiação, a Mila Souza. Está aí, portanto. PAPASICалOR. PAPASICALOR. 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 Então,umes fire onde fa ir partido. PAPASICAL. Não pe своей liberdade de�木. PAPASICALOR. Obrigado.